Música Tá pique-a de cor aí fazendo opressão Banda pra cima cabeça no chão Pique-a de cor aí fazendo opressão Banda pra cima cabeça no chão Música 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 O bandana fica de cor, fazendo opressão Funda pra cima, cabeça no chão Funda pra cima, cabeça no chão É o DJ Nano, tá? Só uma ladeza Só uma ladeza Tá pica de cor, fazendo opressão Funda pra cima, cabeça no chão Funda pra cima, cabeça no chão É o bandana Tá pica de cor, fazendo opressão Funda pra cima, cabeça no chão Funda pra cima, cabeça no chão É o bandana É o DJ Nano, tá? Só uma ladeza 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 E aí, fuck do momento Que ele pique Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Que ele pique Que ele pique